Um grupo de 22 conselheiros do Vitória apresentou uma carta de renúncia, datada do dia 2 e publicada na tarde desta quinta-feira, 10. Entre os que debandaram, estão os ex-presidentes do clube Jorge Sampaio e Edmar Lemos, além do advogado Antônio Carlos Rodrigues, conhecido como Cacau, e o secretário de mobilidade de Salvador, Fábio Mota. Em conversa com o Correio, Jorge Sampaio explicou o desligamento. Tomamos essa decisão por descontentamento total com o conselho deliberativo do Vitória, que é de transição. Não é um conselho proporcional. O próximo será, mas esse surgiu na eleição de Vande Almeida. Estamos nos desligando porque estamos muito descontentes com o comportamento desse conselho. É um ambiente de muita briga, muita tensão. Então, os 22 nomes decidiram renunciar, explicou agora ex-conselheiro. Os renunciantes não poderão retornar ao atual conselho, mas podem fazer parte de uma nova formação nas próximas eleições, que acontecerão em setembro de 2019. De imediato, eles serão substituídos por suplentes da chapa Vitória do Torcedor. Os conselheiros que se desligaram apoiaram Ivan de Almeida, que renunciou à presidência do clube em novembro de 2017, e também o atual presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Catarino, no cargo desde dezembro de 2016. Jorge Sampaio Negro que tem havido atrito com o atual presidente do Vitória, Ricardo Davi, eleito por uma chapa diferente da que eles apoiaram. Não aconteceu um episódio específico, nada. O problema é o comportamento do conselho mesmo, a forma como se porta nesse um ano e meio. Na próxima eleição teremos um conselho que vai ser proporcional. Cada chapa terá seu candidato e seu vício e um percentual atribuído para a formação do conselho. Nada impede que eu participe dessa nova formação, explicou Sampaio. O Correio tentou contato com Paulo Catarino, que enviou o seguinte comunicado, a presidência do Conselho Deliberativo de Esporte Clube Vitória informa que recebeu hoje, 10 de maio de 2018, através de e-mail institucional, carta de renúncia ao mandato dos seguintes conselheiros eleitos para o triâneo 2017-2019, Adhemar Pinheiro Lemos Neto, Adriano Mascarenhas Rangel, Antônio Augusto Almendra Filho, Antônio Carlos Menezes Rodrigues, Carlos Henrique Najar, César Marianete Ibraga, Cláudio José Rego de Burgos, Edmundo Fael Filho, Fábio Rios Mota, Firmo Falcão de Freitas Borjas Neto, Gustavo Pedreira do Couto Ferraz, Hélio Eloy Alves Dias Filho, Jorge Sampaio Silva Filho, José Roberto Larocca Santana, Luiz Henrique Viana Pereira, Marcelo José Ribeiro Marinho, Márcio Tanajura, Mário Henrique Tanajura Viana, Ricardo Oliveira Scioli Lins, Roberto Monteiro Vat, Roberto Vieira de Melo Gaide, Verônica Pedreira de Serqueira Lemos. Lamento a decisão ao tempo em que respeito e agradeço aos signatários os momentos de convergência, especialmente na luta pela democratização do clube. Clique aqui para ler a carta de renúncia. Clique aqui para ler a carta de renúncia.